Foi na cruz, foi na cruz em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Eu irei para a cruz onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me empurou, sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Com perdido estou, com vazio o coração Não sou tido de tanto amor Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Eu irei para a cruz onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou, sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Não nasceu, não nasceu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não nasceu, não nasceu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não nasceu, não nasceu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não nasceu, não nasceu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Eu irei para a cruz onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou Sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Eu irei, eu irei para a cruz 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 Agora volta para mim Que esse possa ser o desejo do meu e do seu coração Que Jesus volte logo para nós Amém Música Se eu tenho um sonho Meu sonho é ver Jesus Tocar o seu rosto E as suas mãos Reencontrar os que perdi Ser completo, ser feliz Jesus Volta pra mim Jerusalém É o meu lar Não tardes em voltar Preciso ao teu lado Me leva Para o céu Onde é o teu lugar Meu sonho é estar com Jesus Todos os dias Todos os dias Não demores a voltar Jesus Jesus Volta pra mim Jerusalém Jerusalém É o meu lar Não tardes Não tardes em voltar Não tardes em voltar Preciso ao teu lado Não tardes em voltar Me leva Amém E realmente Jesus Possa voltar logo Nos levar Para o céu Porque lá é o nosso lugar Amém Hoje eu pensei assim Eu não vou na igreja Eu estava com tanta dor Eu falei Não vou na igreja Não vou ficar em casa Esse mundo aqui Só nos traz sofrimento Só nos traz pesares Mas aí depois Tipo assim O Espírito Santo Ele sempre fala comigo Ele falou assim Como você não vai pra igreja Se você foi trabalhar ontem Com dor Na igreja Você nem vai trabalhar Eu me levantei E falei assim Pois eu vou pra igreja E vim pra igreja Porque é o melhor lugar do mundo Amém Que possamos ter sempre Esse pensamento De que estar na igreja É o melhor lugar Vamos cantar então Aqui na certeza Com convicção De que em breve Nós veremos Jesus Verei Jesus Amém 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 Nossa eu almejo Tanto esse dia Mais tanto E como eu sempre falo Eu quero estar viva Nesse dia Pra ver Jesus Voltando Mais uma vez do céu Quero estar preparada Amém 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 Creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei Verei Jesus A voz de Deus irá soar Mas o bem sua glória surgirá Meus gerações se encontrarão E para sempre louvarão Eu creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei Eu creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei Pra um novo lar, um novo céu Pra um novo lar, um novo céu Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei Eu creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei Eu creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei Eu creio sim, Ele irá e muito em pé eu subirei